Trabalho aqui da Secretaria de Junta de Limpeza Realizando um trabalho de recolha do lixo Fazendo uma limpeza em geral aqui no Castelo Branco As máquinas da Secretaria de Junta de Limpeza Trabalhando aqui Vai deixar tudo limpo É só um resto de entulho que a população ali junta E aí é um lixo que vem por conta da correnteza Essa área que é uma depressão Essa área de junta de limpeza envolvendo aí esse trabalho E é importantíssimo aqui para a nossa cidade Diariamente esse trabalho é feito e agora eles estão aqui no Castelo Branco Fazendo aí a limpeza das ruas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí